Salve galera, beleza? Vamos lá testar então a formação aqui com o Real Madrid Vamos lá contra o PSG PSG é um time aí que a galera tá usando bastante, né? O cara vem de 4 tacantes, hein? Cê é louco Enquanto o Real Madrid... Galera, não esquece isso aqui, ó Vem aqui, ó, na configuração do jogador Jogadores que atacam, ó Não esquece isso aqui, ó Deixei aqui, ó Sérgio Ramos, vai subir o Casemiro e o Ronaldo Pra disputa de cabeça, tá? Contra-ataque, passe curto, centro, manter formação, alcance de apoio na 4 Defensiva, pressão na frente, meio campo tradicional, linha defensiva na 4, densidade na 10 As avançadas, então vamos deixar de defensivo o Carvajal Alvo de cruzamento, pivô de contra-ataque Ronaldo, pivô de contra-ataque Bale Como ele tá com 4 tacantes, o que que eu vou fazer aqui? Se precisar eu volto e marco a configuração aqui de marcação Não tem ninguém marcando ninguém, tá vendo? Mas se precisar eu vou voltar e marcar aqui, que ele vai jogar com o Mbappé Lá em cima Só tô achando meio estranho essa formação aqui dele com lucro de MLG, né? Mas... vamos lá Só 4 tacantes, cara, contra o Real Madrid, o cara tem que ser bom de dedo, hein? Contra o Arcano, 1981 Bora lá Arcano Então depende do time, cara, você tem que ser ligeiro Você tem que começar, beleza, começa lá com 4 tacantes Você vê que o negócio tá ruim Deixa uma formação pronta pra você organizar ali Voltar pra 3 tacantes Nesse pés aqui depende de 2 tacantes Você tem que ter o meio campo muito forte Vamos lá Então os jogadores vão ficar um pouco mais longe aqui Mas o passe dos caras são... top Começou Ó o Ronaldo tá lá já E... tá lá É louco Ó o Benzema pulando a cerca aí, rapaz Porra Dois minutos, gol dele Benzema Aquela bola que caiu no pé do Benzema aqui, ó Eu bati de quadrado e o R2, ó De primeira É louco Eu falo que é o Real Apelão Madrid A qualidade dos caras Tão muito boas Ó, eu vou cruzar uma bolinha aqui pra sentir o Ronaldo lá Ai, 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 ai Que ele ia vir que nem um turbo, sabe? Aquilo que a mãe descantei, ó Tô selecionando o cara bom de cabeça, né? Que é ele, o Ronald Ó, eu venho aqui e trago ele o primeiro pau, ó Segurei o R2 Ui, é quase igual que isso aqui não foi o Ronaldo que abençoou Foi o... Benzema Ó o Cavani Cavani também, esse é louco Monstro Não, era aqui no... O peso aqui tá uma benção, cara A bola era aqui no cara aqui, mano Esse cara veio com dois pra pegar o Ronaldo ali, velho Viu o Cavani, hein? Cavani tá... Sobrenatural Tá marcando em linha o Guerreiro, sabe? Ai, como é que o cara perde a bola assim na frente, cara? Ó o B aí Ih, rapaz Tá meio ruim pro cara aí, hein? Ó o Mbappé Sai fora, Mbappé É... Ixi, dá com o atacante, esqueceu do quarto aqui embaixo Sobe o goleiro Pega o goleiro Tá louco Vamos mesmo lá Vamos mesmo lá Passa o Marcelo Toca Toca Rinaldo Tinha criado um gol already Come loose Matriat, get it back again Now it's fail Ixi, é... Ó o Cavani Cavani Tromba-Troma Tromba-Troma Um pouquinho de passeio Do que tem quatro atacantes Tá difícil pra sair jogando Os caras atacantes dele Agora se deixar sair Pelo amor de Deus É aqui, filho de Deus E aí, Ronaldo Passa o Ronaldo Passa o Ronaldo Ixi O cara meio apavorado, hein? Apavorado o Guerreiro Aqui Faltam ele É louco Se liga o Ronaldo Eles ficam bem abertos Ele e o Bale Vamos, vamos, vamos Vamos, Casimiro Tamos espaço Tamos espaço Deixa ele correr Vamos, vamos Boa, Casimiro Ó Ih, moio É isso que eu falo, cara Como é que o cara sai na frente O cara chega atrás Chega na frente Eita, não Boa Lembra pra vocês Que o Cross Não tem a formação Tão boa Marcar Marcar demais, rapaz Isso é louco Ah, de novo O cara encosta E derruba o cara Boa Olha o Cross De novo roubando Tem Marcelo Olha o tromba Tromba Vamos, Ronaldo O Lucas aqui Me surpreendeu Vamos cruzar uma Tá lá Benzema Falei que ele não tem Overal também Tão alto Assim Mas o Benzema Continua monstro É louco Olha o Bale correndo Olha o Bale correndo Ah, ele só tem que dar uma gingada Com o corpo Peguei um cara Com o Nictarian Meu Deus do céu Vamos, Ronaldo Vamos, Ronaldo Adianta a bola Tomamos Aba Robou 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 Vai querer cruzar o Guerreiro Ah, mas vai né Vou tomar Final do primeiro tempo O Benzema Monstra Se ele Fizer mais um golzinho Leva a bola pra casa Não torcer pra ninguém pesar a conexão Vamos bater, rapaz Tira Boa Carreiro automático Opa 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 Vai bem Vai lá Beio O cara tocou de costas velho, olha o Ronaldo, trombou, levantou e continuou, é a força física do Real Madrid, o cara vai começar a fazer bagunça, vai começar a fazer bagunça. Esse foi um bom exemplo, ótimo contato e o jogador teve muito pouca chance. 3, sem retorno, isso está sendo um estrelas. Agora é Cavani, está jogando com o Lucas e o MLG? A marcação fica forte demais, cê é louco, dois volantes aqui. Não tem ponto de cara sair não. Vai tocar muito bem a bola. Vamos Ronaldo, vamos Ronaldo. Vai Bezema, vai Bezema. Vai Bezema arrumar o clube para bater. Vamos lá de cabeça de novo. Caçou o Ronaldo aqui, correu, aperta o R2. 1, 2. Não deu. Ai Molde, faz um gol. Um gol do time. Essa de primeira aqui, eu nunca fiz nenhum gol desse jeito. Pode bater forte, fraco, a bola não entra. A pressão na frente. Não tem onde cara sair jogando não. Marcação, segura. O que você vai Guerreiro? Casemiro volta. Tiago Silva. E é Cavani. Cavani. Cavani turbo. Oi, oi. Boa, boa. O cara atrapalhou ali. Tá na frente. Vamos Bezema. Bezema de cabeça tá ruim. É pau. Aqui é pau. Passou é pau. Aqui é pau. Um gol já chegou. Peraí, prestei,folk. O cara, paga. Vou ver. Vai fazer渡ade. Vai, Bale. Vai ser rápido pra cima. AH, Goleiro. Peraí. E os gols vão sair. Mentira! Soca, bicho! Ah, você é louco! O goleiro pega a bola... Sete metros. Vamos tentar fazer um gol de cabeça, pô. Cadê você, Ronaldo? Vou colocar você aqui, então. Vamos, Ronaldo! Vai, Bezema! De novo, hein? Agora foi. Olha lá, o goleirão catando tudo aqui. Seu Ronald. Meteu o Sérgio Ramos aqui, ó. Segundo pau. O cara cabeceia pra fora. Você mira o cursor pro gol, o cara joga pra fora. Tudo bem que diminuiu o bug de cabeça, eu concordo. Mas, ó, tem um zero das bolas aqui que tá acontecendo que é normal fazer gol de cabeça. Ah, não. Fala, Modric. Fala, Modric. Bora, Bezema! Bora, Bezema! Ah, você é louco! Que mentira! Fala! Chega, chega, Marcelo. Ô, Marcelinho. Ih, entrega a rapadura. Aí! Neymar! Uh! Quebei no meio o Neymar ali. Sobe! Boa! Boa! Deneção tá boa, cara. Deneção tá boa. Ai, goleiro. Não, era pertinho aqui, cara. Bora, Bez. Bora, Bez. Ah, vai dormir, cara. Vai dormir. E peça. Aí não, hein? Aí não. Aí não. Sobe! Sobe Ramos! Sobe Varane! Vai, Varane! Boa! Boa! Ah! Não, 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 não! Poxa vida! Subiu todo mundo, hein? Qual é o moleirão? Qual é o moleirão? Aí, Bez. rerto. Poxa vida da linha. Caraca. Coberto não, Fê. Espera aí, sai daí, cara! Olha o Ronaldo Boa, Ronaldo Aqui, galera, na frente do gol Quadrado, lembro que eu falei pra vocês Do facão Olha o facão aí Ronaldo esperando, entrando no diagonal E vice-versa com o beira aí em cima Nossa, nem vi isso aqui, mano Olha como é que tá o jogador meu Vou ver se ele mata morto Vou colocar esses caras aqui, vamos ver se Borja Borja Vou colocar o Vasquez Vou colocar aqui, ó, o Vasquez, lugar de ponta Vou colocar o Ronaldo dentro da área Decide ver a seta, rapaz, tá louco Final de jogo Beleza, galera? Um abraço a todos Real Madrid mostrando a sua força aí Então aproveita, explora a velocidade Explosão, força do Real Madrid, gente Toquinho pra lá, toquinho pra cá Não adianta muito não Não, esse aí é jogo do... Do Barcelona Olha esse primeiro gol aí Olha o três dedo do Ronaldo É louco, Ronaldo Casamentinho Básico ali Lembra que eu falei pra vocês do cruzamento? Alvo de cruzamento É pra isso aí, ó Olha o Ronaldo O Ronaldo pegou Capotou Caiu Levantou E saiu o gol do Real ainda Mas por que ele trombou ali e levantou? Por causa da força física dele Aí o cara demorou pra bater Vamos ver o último gol aqui, ó Cavani Monstro Cavani Monstro Começaram do Sérgio Ramos Neymar Vamos pular aqui Ele errou o gol, você é louco Aí, ó L1 quadrado Bem fraquinha Eu tinha que ver o autor do lance Mas é isso aí, galera Um abraço Fui E aí E aí